Olá pessoal! Cá estamos nós a fazer mais um vídeo de compras de supermercado. Fui ao Pingo Doce. Fui lá pessoalmente porque tinha aqui umas promoçõezinhas. Eu vou-vos dizer já o valor da compra total que eu fiz. A compra total era de 132,38€ e paguei 124,63€. Trouxe também 20€ para usar em toda a loja de segunda à quinta-feira nesta semana. Assim, um talão de 20€ que eu posso usar... Como é que é? Ganhou 20€ em cartão Poupa Mais para descontar numa primeira compra de valor igual ou superior a 20€ em toda a loja. Valor líquido de promoções. Pronto. Eu tenho que gastar pelo menos 20 ou mais de 20 para descontar estes 20€. E trouxe um valo de 20€ em combustível que posso usar até dia 12 de Março. Num valor superior ao valo. Por exemplo, é de 30€. Dou o valo e só pago 10€. Um exemplo. Portanto, achei que por causa disso valeu a pena ir até à loja. Porque vocês sabem que eu prefiro... E cada vez mais, sinceramente. Porque eu não sei o que se passa, mas eu já não tenho aquele gosto de ir à loja fazer as compras de supermercado. Acho uma confusão. Acho... Pronto. Prefiro às vezes estar sossegada no site do Mercadão do Pingo Doce e fazer as comprinhas e depois eles trazem-me à porta. Não pago mais nada por isso. E pronto. Mas quando tem este tipo de promoções... Porque vocês sabem que... Ok, que eu fiz esta compra de 124€. É assim, eu acho que não paguei muito porque eu trouxe 4 sacos cheios de compras. Não trouxe carne, nem nada disso, porque eu já mostrei aqui no canal uma compra do talho. Portanto. Pronto. Então. Por causa disso, então fui à loja. Valeu a pena por causa destes produtinhos. Já vos disse quanto foi o valor total. E vou aqui colocando aqui nesta cadeira os pacos. E vou tirar-me, porque é para vocês verem o que é que eu trouxe. Trouxe, então, Madalenas. Sei que estavam em promoção, sem dizer o preço. Mas depois vou tentar deixar todos os preços aqui embaixo. Então, Madalenas. Trouxemos Napolitanas. Assim. Trouxemos mais Napolitanas. Superapolitanas foi 2. Aliás, eu gosto de levar isto fora ao trabalho. Trouxe uma Sabanap. Não é muito costume nós comprarmos assim sumos sempre, mas ao domingo tem que ser. Comprávamos 3 garrafas de óleo Fula. O óleo Fula compensava imenso, porque estava... Leve 2, leve 3, pago 2. Ficava a 1,30 e tal cada garrafa de óleo. Então, trouxe logo 3. Que assim já dá à vontade para termos aí em casa. Trouxe também 2 frutinhas. 2 frutinhas. Aliás, trouxe 3. Uma delas o Gabriel já comeu. Esta multifrutos com cereais, marca Pingo Doce. Eu não posso aproximar demasiado, tem a Ring Light. Então, acaba por não dar. Maçã, manga e pêssego. Isto é muito prático para levar na mochilinha dele para qualquer lado. De congelados trouxe estes legumes. Alho francês. Trouxe também couro-flor. E trouxe também cebola em couro. Dá sempre jeito eu ter aí, porque assim para uma vez rápida. Trouxe banha de porco. Para certos cozinhados, eu gosto muito de banha de porco. Trouxemos gregos. Gregos da marca Pingo Doce. Uns de caramelo e outros de morango. E trouxemos também esta espécie de suícinhos de morango. O Gabriel gosta muito. Próximo saco. Trouxemos umas batatas fritas, que são burguesas. Assim. Tostas. Eu acho que já disse mais de uma vez. Eu não gosto de qualquer tipo de tostas. Não gosto que sejam maçudas. E eu, quando vou ao Pingo Doce, tenho sempre que trazer este pacotão enorme de tostas. Porque adoro comer com queijinhos. Ou queijinhos frescos. Ou queijinhos de barrar, Filadélfia. Ou com aqueles queijinhos que vocês sabem que eu como de... Tipo da vaca que rei, sabe? Pronto. Adoro estas tostas integrais. Para mim estão as minhas favoritas. Porque não são demasiado pesadas. Pão de forma. Marca Pingo Doce. Pãozinho. Trouxemos pãozinho. Olha, este pão, quando eu fui lá à beira, ele estava quentinho. Então, pronto. Ele custou 1,26. Ele estava assim quentinho e ele tem muito bom aspecto. Só que com os cacetinhos. É pão brasileiro. Muito bom. Depois, trouxemos noodles, assim, noodles de frango. Posso-vos mostrar a embalagem, que são destes assim. Noodles de frango. Trouxe uma couve lombarda para as sopas. Passando a outro saco. Trouxe aipo. Gosto muito de pôr aipo na sopa. Não é nem demasia. Mas, às vezes, basta um pouquinho ou dois destes e já fica muito bom. Batata palha. Para ter aí para alguns cozinhados, às vezes, um frango à brás, um atúnio à brás. Queijo mozarela. Um pouquinho de queijo mozarela. Trouxemos esta granola. O André que escolheu. Que é delícia de caramelo. Granola saborosa. Marca Pingo Doce. Não sei se é boa ou não. Ele conseguiu trazer esta. Depois, trouxe aqui tomate em pedaços com manjericão e orégãos. Trouxe feijão manteiga. Feijão manteiga. Assim. Trouxe feijão encarnado. Feijão vermelho. Ah, trouxe grande bico. Assim, um frasquinho de grande bico. Eu não sou grande fã de grande bico. Mas gosto de sopa de grande bico. Portanto, foi mais por isso. Trouxemos sírios. Estavam em promoção. Então, trouxemos bechamel. Molho bechamel. Eu estou-vos a gravar isto. E foi um dia que eu tive de trabalho. Foi um dia que eu tive de trabalho. E foi direto para as compras. Estou demasiado cansada. E recusei-me. Disse que hoje recusava-me a fazer o jantar. Por causa disso, trouxemos pizzas. Trouxemos duas pizzas. Uma delas é esta pizza de queijo e fiambre. E tem a outra que deve estar noutro saco. Mas eu depois mostro-vos. Trouxe então um presuntinho. Para comer com o pão. Trouxe uma estuque. Esta é de... Sour cream e onion. No inglês é ótimo. Sour cream. Acho que é assim que se diz. Polpa de tomate. Trouxe um naco de bacon. Assim, um naco de bacon. Muito bom para fazer carbonara. Trouxe... Olhem, estas salsichas. Elas são caras. Mas são ótimas. Vocês têm que... É mesmo da charcutaria. Salsicha de porco cozida e fumada. É ótima, ótima, ótima. É tipo salsicha fresca, mas fumada. Estão a perceber? Ela tem um preço para aí quase 5 euros. Já trouxe por 3,99 euros. Eu sei que fica um bocadinho caro. Fica 1 euro a cada salsicha. Mas vale cada cêntimo. Adoro. Até vou meter no meio dos cozinhados de uma massa ou assim. Isto é ótimo. Ou para acompanhar um prato de ovinhos estrelados com salsichas. Vocês têm que provar. Trouxe massas. Não estão todas aqui. Depois vocês vão ver. No meio das compras vão aparecer. A massa milanesa estava em promoção. E por isso vocês sabem que eu aproveito. Trouxe estas assim, aqui. Estão assim uns tubinhos. Depois trouxe arroz basmati, que não estava em promoção. Mas tenho sempre que ter pelo menos um saquinho aí. O que eu tenho já está a acabar. Portanto, arroz basmati e pingo doce. Mas em comparação ao Aldi, está mais barato. Porque o Aldi eu acho que era 2,39 euros. Um pacote de arroz basmati da marca deles. E do marca pingo doce 1,10 euros. Portanto, ainda faz diferença à volta de 30 cêntimos. Olha, o moleque está ali na portinha a tentar entrar. Trouxe estas massas verdes. Adoro massas verdes. Por isso trouxe. Não tinha morangos. Queria muito ter trazido morangos, mas não deu. Não havia. Leite. Leitinho. Trouxe este leite meio gordo. Trouxe maionese. Sim, maionese. Acho que esta luz não é a melhor, mas peço desculpa. Mas olhem. Já é tarde. Já está escuro lá fora. Então tive que arranjar a maneira de vos mostrar as compras. Porque depois de eu guardar tudo, já não há volta a dar. Percebem? Então, trouxe este lixir bocal. Ação total 6 em 1. Da marca pingo doce. Trouxe estes iogurtinhos líquidos de morango e banana para o Gabriel. Eu digo para o Gabriel, mas eu às vezes também bebo disto. E trouxe aqui dois queijos Flamengo. Assim. Da marca pingo doce. Mais. Vamos para o último saco, mas está cheio. Portanto. Vamos ver. Vamos ver isto. Um saco daqueles do Ikea. Bananas. As bananas. Gente, elas vieram verdes. Estão a ver? Trouxemos bastantes. Tem-se comido bastantes bananas aqui em casa. O Gabriel adora bananas. O Leandro come banana com iogurro todos os dias e cereais. Eu também me recomendo. E então, pronto. Trouxemos já assim uma quantidade jeitosa de bananas. Depois, trouxemos esta coisinha de sopa de rabo de boi. Já não faço há muito bifinhos com sopa de rabo de boi. Há receita aqui no canal. O Leandro trouxe estas bolachas. Bolachas. Sprites. Sprites. São estas assim. Estão a ver? Estas bolachinhas. Já não tenho barra ou não tenho mais nada. Trouxe as minhas espirais da milanesa. Vocês sabem que eu adoro. Então trouxe. Trouxe também este macarrão. Estes tubinhos. Vocês sabem que eu gosto também. Foi tudo massa milanesa porque a diferença eram para aí 6 cêntimos. Porque a massa de barca pingo doce estava à volta de 98 cêntimos. E a massa milanesa estava a 104. A 1,04. Portanto, a diferença não era assim. E trouxe aqui um esparguete com mais 10% grátis. Portanto, eu vejo sempre quando tem... Às vezes eles têm um ao lado dos outros. E claro, se tiveres 10% grátis, nós acabamos sempre por lucrar. Mais. Trouxe então duas de fiambre. Fiambre da Pá. Marca pingo doce. Também. Mozzarella. Mozzarella. Mortabela. Com azeitonas. Vocês não liguem que isto depois de 8 horas de trabalho mais ir às compras ou ao supermercado. Por isso é que se calhar eu disse no início que andava sem paciência para ir às compras. Mas pronto, foi quando deu. Amanhã estou de folga. Estou, mas quero me concentrar noutras coisas. Até porque vou ter uma folga amanhã e outra no domingo. Portanto, vai ser assim um bocado, sabem? Mortadela com azeitonas e chourição. Assim. Depois, eu trouxe aqui também delícias do mar. Assim. Porque eu comprei marisco. Comprei uma cobertura de marisco que deve estar para aqui. Está aqui para o fundo. Que depois eu costumo acrescentar delícias lá para o meio. Trouxemos esta pizza. Estou morta por experimentar esta pizza. Que é Vip Pan, pepperoni e fiambre. De aspecto. Ela parece boa. É daquelas congeladas da marca Pingo Doce. Mas ainda não experimentei esta. Que tem bocadinhos de queijo na massa. Não sei se é boa ou não. Vamos lá ver. Pronto. Para ali. Já dá para quatro vezes. Portanto. Compramos em alguns dos líquidos. Quatro embalagens da Danone. Assim. Estão a ver aí mais onde é que eu vou pôr isto. Porque vocês não imaginam. Mas eu tenho aqui. No fogão. Está a abertar de coisas. É bom sinal. Não é? Deu para comprar muita coisa. Também morango e banana. E este que é tropical. Tutti frutti. Tutti frutti. E mais um. Só morango. Já saíram aqui dois iogurtes. Das embalagens. Que estas embalagens prendem muito bem. Mas pronto. Mais. Para acabar. Feijão preto. Assim. Uma embalagem. Eu do feijão preto trago sempre uma embalagem bem maior. Porque eu gosto de fazer aquele feijão preto. Para fazer com ovo escalfado em cima. Com o arrozinho. E depois sobra para ele levar para a marmita. Pronto. De congelados então. Também estes medalhões de pescada do cabo. Assim. Pronto. Medalhões de pescada do cabo. Trouxe. Duas embalagens de palitos finos. Vocês sabem que eu gosto muito. É das minhas batatas portuguesas. É palitos finos. Estas que dá para ir a iretaia. E tudo. Trouxemos. Legumes. Macedónia de vegetais. Assim. Trouxemos então. Também. Este preparado de arroz de marisco. Que traz um refogado. Isento de glúten. Gosto deste preparadinho de marisco. Costuma ser bom. E para terminar. Trouxe aqui. Estes queijinhos. Assim. Estes triângulos de queijo fundido. Eu. Sinceramente. Este tipo de coisas. Eu gosto de comprar no Mercadona. Porque. No Pingo Doce. Acho que não compensa tanto. Bem assim. Quantos é que vem? Eu acho que é oito queijinhos. É oito queijinhos. Bem assim. Uma embalagem pequena. Não é que seja muito caro. Mas no Mercadona. Comprou-se assim. Uma embalagem. Que vem para aí. Dois ou três andares de queijinhos. E já dá por um tempo. Percebem? É que eu cada vez que como isto. Com tostas. Vão pelo menos dois queijinhos. Ou seja. Isto só me dá para quatro vezes. Não chega para a semana toda. Portanto. Pronto. É isso. De resto. Foi tudo. Ah. E compramos. Papel higiênico. Pronto. Comprei este. Folha tripla. Vocês já sabem que é o que eu compro. E agora já tenho uma alcinha. Para a gente trazer papel. Que era uma coisa que acho que fazia falta. Que às vezes para transportar. Era difícil. Portanto. Eu penso que a minha compra foi bastante boa. Como vocês podem ver. Está a ver. Foi uma compra bastante boa. Está aqui. Está aqui um balcão cheio de coisas. Acho que não gastei assim tanto. Para o que se tem visto. Gastei 124 euros. Ainda trouxe dois talões. 20 euros em combustível. Já é bastante para eu descontar. É muito bom. E aliás. É 20 euros em combustível. E depois ainda. Normalmente eles a partir de uns certos valores. Não sei se é 40 euros. Que eles dão 2 euros para o talão. Para. Não é para o talão. Para o cartão. Poupa mais. Que é para depois descontar em combustível. Ou seja. Eu devo ter pelo menos 6 euros. Não é? Porque eu tenho 40. Mais 40. Mais 40. Que dá mais os centibitos. E que dá para eu descontar de uma próxima vez. Isto não dá para acumular com os 20 euros. Não é? Mas dá para depois vocês descontarem. Numa próxima vez que forem colocar o combustível. Acaba sempre por ser bom. Eu acho. É que o talão dos 20 euros extra. Devia ter mais um prazo um bocadinho mais alargado. Não é? Porque eu já comprei isto tudo. Vão-me obrigar a ir lá de propósito. Entre segunda a quinta-feira. Para ir descontar o talão. Mas pronto. Eu vou fazê-lo. Nem que seja. Para trazer. Olhem. Detergente da roupa. Estão a perceber? Ou detergente da roupa. Ou alguma coisa. Que por acaso. Comprei um do Mercadona. Mas queria ver se comprava o outro. Gosto de ter dois assim para variar. Ou alguma coisa que seja necessário. É sempre necessário alguma coisa. Sempre necessário coisas. Não é? Nós para uma casa. Nós já sabemos que. É sempre necessário alguma coisa. Mas achei que podia ter. Pelo menos. Sei lá. Um bocadinho. Mais alargado. Quinze dias para descontar. Ou assim. Eles meteram mesmo. Nem sequer uma semana. Eles deixaram para descontar. Mas pronto. É dado. É dado. Portanto. A gente gosta sempre. Continuo a gostar de Pingo Doce. Acho que fiz umas boas compras. O que é que vocês acham? Acham que foram boas compras? Eu acho que sim. Acho que tem aqui imensa coisa. E se vocês não viram. Vejam o vídeo anterior. Que tem umas comprinhas do talho. Portanto. Às vezes pode interessar alguém. E é isso. Assim já fico abastecida. Espero que tenham gostado. Mais um vídeo de comprinhas. Obrigada por estarem desse lado. Um beijinho. E até a próxima. Tchau.